Música Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de multiplicar o nosso desejo de escuta de Sua Palavra Santa, luz para o nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés, capacitando-nos a uma resposta fecunda da construção de um mundo solidário, a caminho do Reino Definitivo. Seja esta a fecundidade na alegria de celebrarmos o Domingo Dia do Senhor, o primeiro domingo desta claresma, Interpelados à conversão, fortalecendo-nos para vencer as tentações Naquele tempo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão E no deserto ele era guiado pelo Espírito Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome O diabo disse então a Jesus Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão Jesus respondeu A Escritura diz, não só de pão vive o homem O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória Porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu Jesus respondeu A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás Amado irmão, amada irmã O diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre a parte mais alta do templo E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno Ajude-nos o comentário de Santo Ambrósio sobre o Evangelho de São Lucas A respeito deste desafio das tentações Ele sublinha Jesus cheio do Espírito Santo foi de propósito conduzido ao deserto Afim de provocar misteriosamente o diabo Pois se não o combatesse, não o teria vencido em meu favor Para libertar aquele Adão do exílio Quis assim provar-nos, irmãos e irmãs Pelo próprio exemplo que o diabo tem inveja dos que se empenham em progredir E por isso, urge que nos acautelemos para que a fragilidade da alma Não impeça a graça do mistério Reconheces então que 40 dias é um número místico Lembra-te com efeito de que 40 dias foram os dias em que jorraram as águas do abismo E o profeta só depois de santificado por um jejum de 40 dias Recebeu a graça de um céu sereno Também o santo homem Moisés Só mereceu receber a lei após ter jejuado por igual número de dias Foi ainda após esse mesmo número de anos Que nossos pais, vivendo no deserto Obtiveram o pão dos anjos e a graça de um alimento celestial Pois somente depois do tempo estabelecido por este misterioso número Mereceram entrar na terra prometida Foi ainda após esse mesmo número de dias que o Senhor jejuou Que se abriu para nós a porta do Evangelho Portanto, se alguém deseja alcançar a glória do Evangelho E o fruto da ressurreição, não se furte a esse mistério do jejum Moisés na lei e Cristo em seu Evangelho Nulo indicam Pela autoridade dos dois testamentos Como sendo uma prova autêntica de virtude Fortalecidos e impulsionados pela graça de Deus Busquemos trilhar o caminho da conversão Supliquemos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã Com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Fecunde sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém 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 Amém